E aí manos, tudo bom? Aqui é o Patof e hoje vamos jogar mais um joguinho diferente, joguinho de browser E esse aqui é pra recuperar aí um sentimento nostálgico, acho que vocês também vão sentir isso Hoje eu ganhamos Warmax.io, esse joguinho que ele é tipo um... como é que era o nome daquela porra lá? Slytherin Igualzinho a Slytherin, só que ele tem umas skills bizarras e tal, ele é muito louco Vocês vão ver, o jogo é maneiro, enfim, vamos lá, é só clicar e jogar novamente aqui porque eu já comecei E aí vai começar um edge, é óbvio, olha esse edge, olha isso, que edge foda hein, beleza, vambora Então, vamos começar aí com o joguinho, e é o seguinte, mesmo esqueminha, só que olha ali embaixo na tela A gente tem algumas skills velho, tem a skill do Q né, que é aquela clássica, é correr Temos o W, que ele para de correr, ele para de se movimentar e tem o E, que ele atravessa as cobras Se você dosar bem as suas skills, você oficialmente consegue não morrer tão... tem umas bolotas gr... Eita porra, não deu muito certo né, mas tudo bem, calma aí que eu vou outra, segura Sério, é sério isso? Para, é muito edge mano Beleza, vambora Ai meu Deus Muita propagandinha né gente, mas vamos aí, na última eu vacilei, eu peguei pouco, tem que ir treinando né Tem hora que vai, tem hora que dá bom, tem hora que dá ruim, eu começo em 490 ali no ranking O jogo único que ele quer dar essas travadas, vocês estão vendo, as luzinhas some e tal, ele dá umas buguetes Ele dá umas buguetes, mas é maneiro, é maneiro E pode mexer nesse aqui do personagem também, mas eu ainda não aprendi, tem que compartilhar os bagulhos lá E eu preferi e falei, ah não, não vou Olha o tamanho desta minhocona aqui, que de bengala com a cara de um cachorro véi Eu vou ficar em cima dele aqui mano, já vai que ele explode véi Se ele explodir, olha ali dentro vários pontinhos, ó, mas ele tá fechando Mano, o tamanho disso aqui é um cachorro gigante véi, você tá maluco Coisa esquisita do cacete É disso que eu estava falando Ó, já temos skill points aí já, para começar a usar o stop O stop é uma skill maneira, dá para salvar algumas vezes, mas a melhor skill é a do Essa que fica transparente que esse cara tá usando aí Me ferrou fila da mãe Voltamos para o joguinho aqui, pô, tá vendo mal bem véi Fiquei ali secando o cachorrão, o cachorrão morrendo, olha que eu come Ih mano, o ima é bom, o ima é bom, porque agora eu vou puxar os negocinhos pra mim, ó Aí é esquemão véi, porque tem vários aqui mano Dá para subir rapidão sem ficar Tem outro cachorro, faz raça de cachorro aqui né mano E tem uma paradinha de comer células tóxicas também Tem uma porrada de coisa aqui no jogo, eu não entendi direito Tem muita coisa para aprender, mas por enquanto está bem divertido Ele é de graça, então eu vou deixar o link aí na descrição Thewarmax.io Só é chato que anúncio para cima e para baixo Mas o jogo é bom, então vale a pena Quando o conteúdo é bom, vale a pena ver o anúncio Não é mesmo? Você que assistiu o anúncio aí no vídeo Ô bobão Tentou me ferrar e se ferrou Eu não vou nem Bang! Ferreu o maluquinho queria comer meus negócios Ah, eu comi tóxico, agora eu entendi mano Ah, a bolotinha vermelha me ferrou Uou, vambora mano, então é o seguinte Eu me ferrei ali, o verdinho então vocês entenderam né Quando ele pisca em verdinho é porque eu perco meus pontos Ai, que big pênis viu Sai, eu vou ficar aqui ó, tô na meiuca Tamo na meiuca do mapa mano, porque é aqui que a gente vai formar uns gold Meu Deus, roubei, olha ali, aquela ali transparente A gente vai pegar aqui ó Ai, cacete, 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 eu ainda não tenho esse aqui de ficar invisível Meu Deus, vamos filhão Tá difícil, mas toda hora alguma coisa me ferra véi Caraca, toda hora tem uma minhocona no meu caminho Beleza, a gente aqui se tunou de negocinho Com cuidado Dessa vez eu não vou morrer Eu não vou morrer não Eu não vou me ferrar dessa vez Isso é bom maluco, dei zoom out Ah, que mentira Eu jogo 10 segundos, eu passo 10 segundos assistindo um comercial É incrível Vamos lá gente Vai, peguei tudo aqui Olha os caras andando alinhadinho Ali eu vou lá pro meio, vou lá pro meio Olha o gatinho, olha o gatinho Ele quer me ferrar Ele quer me ferrar, não, não me ferrou Vambora, deu certo, vamo aí Olha o tamanho dessa tabioca vermelha, rapaz Olha que bicho assustador Bang Ih, garota Sai fora, rapaz Ó, o único ruim é esse, mano Quando o bicho muito grande morre, o jogo trava inteiro Eu vou dizer pra você Ai, meu Deus do céu Nossa, que vontade que eu tô de morder uma minhoca Vambora, gente Ai, vai ver outro cara aqui Eu sou muito pequenininho Não me ferra não Eu sou apenas uma mitocondriazinha viva bonitinha Olha, olha Ai, mas ele tá se comendo O único ruim é isso, mano Tem hora que ele trava demais, velho Porque o jogo tem os gráficos bonitão Ele não é uma porcaria, né Será que o navegador que eu uso influencia? Eu não sei Esse jogo é antigo, vocês já conheciam ele? Pra mim é novo A primeira vez que eu uso a goeta Eu tô... Ah Eu joguei umas variações lá do slithery Mas essa aqui foi uma das que me interessou Principalmente por causa das skills Mas eu não consegui usar as skills ainda Beleza, olha Liberamos stop Stop já é maneira Vamos minhoquinha Vamos minhoquinha Que eu me ferre Eu tô falando pra vocês Esse negócio trava Vem Vamos aí tio Caceta Beleza Beleza Achando a iter ali Me lembrou outros aqui Que eles jogaram esses dias aí Que podiam comer a chora Ali a chora que é a comedora Então eu vou descer, gente Eu não vou descer Porque eu gosto da meiuca Eu gosto do caos É lá que eu... Mano, o líder da sala tem 30 mil pontos, velho Você tá me tirando Ah, eu tentei ferrar o gatinho aí Mas eu não consegui Vambora Esse aqui é espada pra ferrar, hein Ó, ó Bang! Boa, garoto Eu sou o melhor mitocôndro de todas Vamos aí Comi horrores Ih, agora eu tomei o cercadinho aqui Vamos passar aqui por fora E vamos fugir Olha Nossa, eu matei dois, velho No meu corpinho nu Calma 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 Essas magrinhas aí São as que mais podem me ferrar, mano Ferrei uma aqui, ó Ai, cacete Ferrei uma coloridinha aqui Ela tem uns pontinhos verdes Mas não tem problema não Vamos comer Boa, garoto Eu to com a skill do E A skill do E é boa Que eu atravesso outras minhocas Tem que tomar cuidado aqui, velho Eu to muito grandão Eu to em 46 Toma Fugi Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Nossa, eu ferrei uma ali atrás Tem um negócio radioativo aqui Eu nem sei o que é Eu to radioativo Eu nem sei o que é isso, velho Eu estou radioativo Vamos fugir por aqui, ó Boa, aqui tem uma brecha Vambora, 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 vambora Beleza, mano Beleza, meus jovens Estamos com os radioativos Travou o azulzinho Não, o azulzinho fugiu Beleza O marronzão aqui é dos grandes, mano É dos meus, velho Ele deve ser aquele décimo lugar ali Como é que ele é bom pra cacete, mano? Ai, não consegui, velho Mas tudo bem Agora eu vou conseguir Calma Peguei Vambora Zoom out Zoom out Eu não sei o que é dizer estar radioativo Mas estamos aí radioativamente Pulsando a partida Trinta e dois, velho Minha melhor partida até agora Vamos cobrita Vamos cobrita Vamos cobrita Você é maneira Vamos cobrita Você é legal Parece uma giroca E a galera Tudo se comendo ali, velho É uma galera muito esfomeada, brother Qualquer coisa Eu meto o cracodão aqui, hein Quase, velho Que esse maluco me ferrou, mano Fechei ele Fechei ele Não Deus tem Fechei esse bobão também Que tá tendo a comer meus negocinhos Calma, com calma Estamos em 25 aqui, entendeu? Estou com comida garantida aqui Pra mim Beleza Vamos Minhoquinha Vamos Minhoquinha Vamos Minhoquinha Somos 27 Ó, o décimo tá com pouco ponto Dá pra colar, hein, mano Acho que essa aqui vai ser a minha melhor rodada, velho Só não me ferra de besta Então, eu tô mais ou menos na meiuca Eu não tô bem na meiuca Porque a meiuca ali é o caos Mas vamos pra meiuca Eu quero ver Ah, eu quero ver o bicho pegar fogo, moleque E mazinha é bom, hein Nessa altura aqui do campeonato Que eu sou uma puta girombona Fechei aquilo ali Boa, garoto Boa, garotinho Eu te comi Você se ferrou Você se ferrou E você também se ferrou Ih, garoto Eu tô muito comedor mesmo, moleque Vamos aí, come todo mundo Come, 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 come Vamos agora comendo por aqui Eu sou comedor, comedor pra caramba Ó, aqui ó Esse maluco aqui tá como? Grandão? Nossa, aquela Ai, garota Essa aqui a gente queria É essa que a gente quer Ai, cacera Mentira Não, enfiou anúncio no ramo Fala pessoal Hoje eu tô aqui Olha, eu tô Eu tô Eu tô extremamente nervoso Então eu vou acabando por aqui Se você gostar E quer mais Warmax.io Deixa o seu like Entra aí no joguinho E fala se trava tanto pra vocês Quanto travou pra mim Ai, que raiva que eu tô Que raiva que eu tô Tchau Tchau